Seguinte pessoal, neste top e rápido vídeo aqui de hoje, trago para vocês mais uma grande oportunidade Mais um novo airdrop gratuito aqui da Trust Wallet, só que desta vez em parceria com a Merleyshain Um projeto bem interessante que vale a pena vislumbrar ele e ganhar de forma gratuita Onde teremos uma recompensa total de 190 mil dólares E eu vou te explicar aqui como participar, como será feita a distribuição, quem vai poder ganhar, quem não vai poder ganhar Tudo eu vou passar aqui para vocês, então já vamos diretamente para o principal Eu vou deixar o link do airdrop aqui na descrição do vídeo E aí você clicando vai vir aqui para este twitter oficial do airdrop E aqui logo de cara eles vão estar nos pedindo para curtir e retweeter, é a primeira coisa Então vamos curtir, curtiu, retweetou A próxima coisa que ele pede para fazer é seguir a Trust Wallet, eu já estou seguindo E seguir também o projeto parceiro, ainda não estou seguindo, vou clicar aqui para seguir Beleza, o que eu precisaria fazer já foi feito, estou seguindo E aí a próxima coisa é ir para a página das missões Eu vou tirar do inglês aqui porque daí a gente tem acesso a tudo Aí eu vou até traduzir novamente aqui para a gente já pegar algumas informações aqui importantes A missão será um total de 190 mil dólares, uma quantidade muito legal E aí vão ter aqui 6 submissões que a gente vai estar fazendo para participar do airdrop E ao desbloquear 6 premiações, a gente vai desbloqueando 6 premiações individuais E aí a gente vai subindo de nível e vai tendo mais chances de recompensas E aí tudo a gente encontra aqui na página das missões Então clicou, seguiu, retweetou, beleza, vamos para a página de missões A gente vai clicar aqui, vai então para a página de destino Onde vamos basicamente fazer todo o passo a passo Aqui a Trust Wallet que está usando muito esse site aqui Então eu acho que vocês já estão acostumados Primeira coisa que a gente vai fazer aqui logo de cara é conectar a nossa carteira Mas podemos então colher mais algumas informações para ficar tudo mais claro Depois a gente vai fazer mais a missão efetivamente Primeiro detalhe, data da campanha Começou no dia 14, vai terminar no dia 27 do 5 de 2024 Aqui tem uma breve descrição Para comemorar o lançamento do novo token Merlin A Trust Wallet e a Merlin estão se unindo para trazer a você uma missão exclusiva dentro do ecossistema Merlin Esse projeto a princípio é um projeto bem interessante Explore 5 Debs parceiros lançados no Merlin Cada um com seu próprio conjunto de recompensa Conclua as tarefas e acumule pontos para se qualificar para uma chance de ganhar sua parte E aqui vai já detalhes de distribuição Vai ser um total de 100 mil dólares no token Merlin E 90 mil dólares em recompensas Debs Quer você explore apenas uma ou todas as 6 submissões Cada conclusão aproxima você de recompensas emocionantes Conclua todas as 6 submissões para também se qualificar para uma parte do total de recompensa de 190 mil dólares Os prêmios serão concedidos em estilo de tabela de classificação Onde os participantes que completarem o maior número de missões receberão os principais prêmios Então é questão de qualificação como já falei Vai subindo no ranking, vai subindo na sua qualificação, maiores chances você tem de ganhar Aqui estão as etapas Baixar a Trust Wallet Participe da missão com a Trust Wallet A gente vai fazer isso aqui Conclua as tarefas listadas em cada página A gente vai já descer dessa Participe de qualquer uma das 6 submissões destinadas Cada uma centrada em um aplicativo diferente Cada submissão concluída dá a você a chance de ganhar um conjunto de recompensas individuais Entre 10 mil dólares a 20 mil dólares cada Acho que aqui deve ser 20 mil dólares mesmo É isso mesmo 10 a 20 mil dólares Enfrente todos os 5 para aproximar suas recompensas Então é tudo isso aqui que a gente tem que seguir E aqui vem então a questão de divisão dos prêmios Todas as 6 submissões concluídas Recompensas, tir 1 E aqui vai 5 missões concluídas, tir 2 e assim sucessivamente Tem o teu da distribuição aqui E aí você fazendo apenas uma missão Você pode ser parte de mil vencedores aleatórios Que serão recompensados em nível 5 Aqui ele vai ressaltar mais uma vez a questão de níveis Se atente a isso Aqui ele fala uma parada interessante Como obter BTC? Cadeia Merle Se você precisar de BTC Merle Para pagar as taxas de gás durante a campanha Siga as etapas Então aquele processo que você possivelmente já sabe Comprar Bitcoin Manter na tua Trust Wallet Para pagar qualquer taxa de gás Usando aqui então este token Que você pode até entender um pouco mais sobre ele Inclusive eu vou até ver aqui no site E aí esse projeto aqui Ele tem uma premissa bem interessante Que ele visa ser uma camada 2 Para a rede do Bitcoin Assim como a Mati Que é para a rede da Ethereum E outros Então possa ser que esse projeto venha a dar muito bom É um projeto interessante Que foi lançado agora Então tanto para a gente ganhar gratuitamente Quanto para a gente investir É um projeto interessante Então depois dá uma olhada no site do projeto E dar uma analisada Dele é um projeto com a premissa bem interessante Eu particularmente não conheço nenhum token Nenhum projeto que visa ser um projeto de camada 2 Um layer 2 para a rede do Bitcoin Então entendendo isso aí Principalmente para esse ponto aqui de ter Bitcoin Então tipo Ah, eu tenho um ativo que está na rede Ethereum Eu preciso ter Ethereum para pagar taxa Esse tipo de coisa Inclusive ele dá até orientações aqui Para você que quiser usar uma ponte Para fazer a troca de ativos em RIT Beleza? Aqui algumas condições A promoção termina dia 27 de maio A legibilidade para recompensas Requer conclusão das tarefas Conforme o comunicado Os vencedores das recompensas Receberão seus tokens Merlin Diretamente em seu endereço de carteira Trust Wallet Merlin Em até 10 de junho Então vai passar um gapzinho Até você receber E a carteira que você vai receber É que você conectar aqui Para participar das missões Para a missão DEP As recompensas serão distribuídas Conforme a indicação Na seção de distribuição de recompensas Na página de atividade de DEPs Contas ou subcontas registradas Ilegalmente em nós Em más Não serão elegíveis Para participar e receber recompensas A Trust Wallet Reserva o direito de desqualificar Tal, tal, tal Então é isso É o que você precisa entender Aqui vai então Para a parte das atividades em si Há um total de 6 missões Complete 1 Para reivindicar recompensas do evento Durante o evento O anfitrião Poderá modificar O número de missões Que devem ser concluídas E os usuários Que completarem a missão Antes da modificação Serão afetados Eu não entendi muito bem Isso aqui Só na prática Então, primeira coisa Já vamos conectar A nossa carteira aqui Precisa ter aí A tua Trust Wallet Na extensão Tem tutorial aqui No canal mostrando Como é que você cria Então vamos clicar aqui Eu conectar a carteira Digitar aqui a minha senha Vamos clicar aqui Então para assinar Vamos conectar a carteira Confirmar Beleza Aí aqui aparentemente A gente vai ter que concluir Essas missões aqui Que eu estou fazendo Pela primeira vez Aqui com vocês Tá Então, Merle Ecosistema Social Quest Ganha recompensas Deixa eu clicar aqui Para ver o que acontece A gente vai para um dep Aqui E aqui tá A gente vai ter que fazer Aquelas missõezinhas Que a gente Basicamente já está quase Acostumado Tipo, dar like Like foi dado Vamos fechar Clicar em verificar Vamos aqui Tá verificando Deixa eu só esperar Zerar esse botão Para a gente clicar novamente Então aquelas Aquelas atividades Que a gente já está acostumado Tá Beleza Clicou Não está reconhecendo Vamos para as próximas Por enquanto Vamos clicar aqui Tá Feito tudo A última parte É aquela questão De conectar a carteira Que as primeiras vezes A gente se perdeu Ficou confuso Mas basicamente Conectou a sua carteira Pela primeira vez Ali Como a gente conectou Anteriormente Inclusive Você que está acompanhando Nessa série de Airdrop Você já tem A sua carteira conectada Aqui desde o princípio Então Só clicar Aí aqui Ele iria pedir Para você baixar A sua carteira Conectar no site Mas a gente já fez isso Então Vamos só clicar aqui Em verificar E pronto Já fizemos então Essa questão Aqui tem mais Descrição Aparentemente É a mesma coisa Tá Aí Voltando aqui Eu não sei se ele já reconhece Mas aparentemente sim Tá uma paradinha aqui Aparentemente ele já reconhece Que a gente fez Essa atividade Olha só Aparentemente ele já reconhece Então tá aqui Tá essa bolinha Então possivelmente A gente vai ter que Clicar em cada uma Dessas aqui Que é as seis missões A gente vai concluindo Então eu não vou Passar missão por missão Porque é um processo Muito simples Por exemplo Ganhe pontos Para Solte TGE A gente vai já ver O que é isso aqui Mas antes de ir para a próxima missão Aqui Eu quero compartilhar Uma oportunidade única Para você que tem interesse Em negociação De criptomoedas Para você que tem interesse Em GameFi NFT Tem interesse em mineração De criptomoedas Jogos Play to Earn DeFi Entre outros Que é o seguinte Vocês já conhecem Aqui a parceira do canal CoinEx E temos uma promoção especial Para vocês Que é a promoção aqui Do CoinEx Tips Que é o CoinEx Tips Nada mais é do que Uma comemoração Aqui da CoinEx A CoinEx Ela nasceu ali No dia 24 De dezembro De 2017 E desde então Eles fazem comemorações Só que agora Eles estão fazendo Esse CoinEx Tips Meio que o mês-versário Ou seja Todo dia 24 Eles estão fazendo Uma parada legal E a parada interessante Aqui para vocês É Enfim Vou já compartilhar Os detalhes aqui Mas o CoinEx Tips É uma parada bem importante Porque marca o nascimento E a comemoração De aniversário Aqui da CoinEx Eles estão fazendo Meio que esses Mês-versários aí E vocês podem se beneficiar Nós podemos ganhar Aí o presente E qual que é esse presente É a oportunidade De a gente ganhar Aqui 50% de desconto Na compra De Bitcoin Isso mesmo Isso aqui Eu já inclusive Trouxe no canal Mas é uma nova campanha Então eles estão fazendo Essa campanha E o que rola aqui Nesta campanha De mês-versário De aniversário É justamente aqui Esse desconto Na compra De Bitcoin Eles estão usando Inclusive aí A onda Do Pizza Day Para fazer junto Essa comemoração E aí é muito simples Você vai falar aqui Em 24 de maio Realizamos o nosso evento especial Que não vai ser O quinto Brand Day Em comemoração ao Pizza Day E no caso O aniversário da CoinEx também E aqui é muito simples Para a gente estar participando É importante A gente considerar as datas Inclusive é basicamente Quase que a mesma data Que do airdrop Da Trust Wallet Começou no dia 24 E vai terminar no dia 27 Então fiquem ligados Evento CoinExTibs Método Vai ser um método De sorteio Ativo em questão Bitcoin E vamos ter 50% De desconto aqui Na compra de Bitcoin Vamos ter a oportunidade No caso E aí vem então Alguns pontos de importância Com relação a qualificação Somente usuários Que atendam aos requisitos De assinatura Poderão participar Do sorteio Alocações De recompensas Os usuários Que ganharem o sorteio E não acionarem Um controle de risco Receberão seus tokens Barra moedas subscritos E o ativo Será alocado Na conta export De cada pessoa O usuário Com assinatura Mal sucedida Receberão seus Reimboxes Subcontas Não são qualificadas Aqui tem um pouco mais Sobre o Bitcoin O CoinExTibs Nada mais é do que Aquela página Que eu estava Mas é importante Que você leia ela Para entender um pouco mais Sobre a importância Desse evento E aqui A gente tem Algumas informações Adicionais Inclusive aquilo Que eu falei O que é o CoinExTibs Nada mais é do que Uma comemoração Aqui do dia 24 Justamente o surgimento Ou seja Quando ela nasceu 24 de dezembro De 2017 E para participar Então desta promoção É muito simples Basta fazer o seu cadastro Na CoinEx Através do primeiro link Que eu vou estar deixando Aqui na descrição do vídeo Vai estar um QR Code Aqui também Para facilitar A sua vida Então faça o seu cadastro Esse é o seu primeiro passo Para aproveitar aqui Esta promoção Da CoinEx A CoinEx Parceira aqui no canal É uma ótima corretora Para você negociar As suas criptomoedas E usar de vários recursos Que ela dispõe Para você ganhar dinheiro Aqui neste mercado Lembrando que você vai ter Acesso ali A mais de mil criptomoedas E você não tem A necessidade De fazer KYC Para então negociar Essas criptomoedas Então é uma mão Na roda Então faça o seu cadastro Na CoinEx E aí você vai estar Há apto a participar Da campanha E o link da campanha É este aqui Da promoção Vou deixar também Na descrição do vídeo Para você Aqui tem as datas De evento Que vai acontecer Começo e fim E tem todos os detalhes Que anteriormente Inclusive eu já passei E por fim Resultado do sorteio Será anunciado Dentro de um dia Após o fim da campanha Ou seja No dia 28 E aqui tem os detalhes Aqui total 0.22 Bitcoin 0.225 Bitcoins Método de assinatura Sorteio Vencedores Vão ser um total De 1.500 pessoas Número de participantes Totais Já estamos aqui Em 1.417 Então tem pouquíssima gente Aqui basicamente Todo mundo vai Estar ganhando Até o momento Aqui desta gravação Aqui tem os valores Mínimos Ou seja Você vai ter que ter Ativos totais Aqui tanto na sua Conta principal Como subcontas Um total de Na verdade O valor de Igual ou maior De 100 dólares E aqui tem também O volume de negociação Que também Igual ou maior Do que 100 dólares Aqui você já se qualifica E aqui tem mais detalhes Aqui com relação A questão do preço Do Bitcoin A possibilidade de comprar Pela metade do preço Isso aqui é bem legal E aqui tem todos Os detalhes Aqui que você pode Obter E faça login Na sua conta E aqui vai estar Depois um botão Para você participar Você tendo esses Valores aqui De mínimos Aqui Você pode clicar aqui Em fazer login Ou se você já tiver Feito seu cadastro Anteriormente Só clicar aqui Que vai ter o botão Para você participar Do evento Aí aqui tem mais detalhes Que você pode estar Se atendo Então aproveita Essa promoção E da CoinEx Sempre está disponibilizando Ofertas imperdíveis Aqui para vocês Que fazem parte Da nossa comunidade Também siga a CoinEx Aqui no Twitter Siga também eles No Instagram Também na comunidade Do Telegram Qualquer dúvida Sobre a CoinEx Deixe na descrição E também pode até Comentar aqui Na publicação deles O que vocês estão achando Desta promoção Então aproveitem CoinEx Promoção imperdível Voltando então aqui Nas participações Das missões Para o Airdrop Tetraestuality É só seguir o mesmo roteiro Seguir Clicar em cada atividade Realizar Quanto mais atividade A gente fizer Mais chances A gente tem de ganhar Mais classificada A gente vai estar Olha só Aqui já é uma missão Mais de atividade Mesmo O que é que você tem Que fazer aqui Você tem que apostar Ou seja Fazer um stake De BTC Nessa quantidade Mínima aqui No protocolo Solte Solve Acho que é assim Pronuncia Aí você realiza Aí você vem Vai para a próxima Qual que é a próxima Ganha pontos Para surfar protocolo Conclua a negociação Com valor em dólar Igual ou superior A 100 dólares No surf Ou seja É o que foi mencionado Ali Ah eu não tenho Bitcoin Para pagar as taxas Dessas transações Você vai poder Então Ter Bitcoin Para participar Mas inicialmente Você já consegue Participar gratuitamente Aqui Já na primeira missão Mas daí Você querendo Elevar o teu nível Para ter mais recompensas Aí você vai ter Que executar Mais atividades Mas aí vai dar Tua disponibilidade Tem muita gente Que gasta uma grana Ali Na verdade Meio que investe Uma grana Participando de airdrops Pagando taxas de gás Para ter recompensas Interessantes depois Olha só Mais uma atividade Aqui envolvendo Movimentações Juntamente aqui Com os projetos parceiros E aí você vai executando Concluindo tudo Pronto Você vai Basicamente ter Cumprido todos os requisitos Aqui E é só fazer a conclusão Então não tem segredo Participaçãozinha simples Realiza E aí você vai estar Podendo ganhar Mais então Um airdrop Um airdrop Um pouco mais Com mais atividades Mas recompensas Também bem maiores Do que os anteriores Que a gente participou Pelo menos a maioria Daqueles anteriores Inclusive deixe Para mim aqui Nos comentários Se você curtiu Este airdrop Aqui Ou se você achou Mais interessante Os anteriores Inclusive um dos últimos Que a gente compartilhou Teve gente aqui Do canal Que ganhou Foi bacana demais Saber Por isso Deixem nos comentários Se você ganhar É importante demais Para a gente Porque Cara a gente Traga conteúdo Aqui para vocês Então quando vocês ganham É muito satisfatório Aqui para a gente E claro Se você se inscrever Aqui no canal E ativar o sininho Das notificações Na opção Todas as notificações Você vai receber Sempre novo airdrop Aqui para você E várias outras oportunidades Para você estar ganhando Dinheiro aqui no mercado De criptomoedas Como complemento claro Vou deixar Duas recomendações Aqui para você Do lado esquerdo Eu vou deixar Um tutorial Te mostrando Como você cria A sua carteira Trust Wallet Aqui no seu navegador Para você participar Desses airdrops E do lado direito Vou deixar aí A playlist Da carteira de investimento Onde você vai contar Com uns 300 vídeos Com várias oportunidades Gratuitas E não só oportunidades Gratuitas Mas mostrar como você Usa esse saldo inicial Para montar Na carteira de investimento Interessantíssimo Sem tirar um real do bolso Então ficam essas minhas Recomendações aí Para você Então espero que você Tenha gostado Este rápido vídeo Aqui de hoje A gente se encontra No próximo vídeo Valeu